Vai, esse é o Cabo Sul pra Amador, filho. A bala voando. Olha lá, olha lá. O som dos tiros assustou quem passava por essa rua no bairro de Cabo Sul, em Nova Iguaçu. Até os carros recuaram. Passa nada, ó. No chão, o corpo do ex-policial civil David de Oliveira Maciel, 59 anos, conhecido como Maciel David. A região onde a vítima morreu, neste sábado, é controlada por uma milícia. O alvo dos criminosos já foi secretário no município de Japeri, no ano de 2019. Também tentou se candidatar a vereador no município de Nova Iguaçu, nas eleições de 2016. Mas no site do Tribunal Superior Eleitoral, consta que ele teve o pedido negado. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal na posse. O enterro aconteceu neste domingo, no cemitério Jardim Mesquita. David Maciel foi expulso da polícia civil em 2013, acusado em envolvimento com esquema de exploração de TV a cabo clandestina, na Baixada e no Sul Fluminense. Ele seria miliciano. Câmeras de segurança da rua podem ajudar a esclarecer o crime. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Mesquita foram acionadas para verificar a ocorrência no bairro. Uma pessoa foi encontrada em óbito. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a morte. A filha de David, Bárbara Maciel, de 22 anos, publicou em suas redes sociais um texto de despedida do pai, em que diz, abre aspas, Eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo. Posso dizer que é o dia mais triste da minha vida. Fecha aspas. E esse policial civil não foi a única vítima de assassinos na Baixada Fluminense. Nesse final de semana, um policial militar foi brutalmente executado. Ele teve o rosto desfigurado a tiros. O crime aconteceu aqui em Belforrojo. Ricardo Santana Rosa Viegas, de 45 anos, era primeiro sargento da Polícia Militar. Ele foi encontrado morto neste sábado no interior de um veículo com placa adulterada e com várias perfurações da lataria na rua Curitiba, no bairro Santa Amélia. A carteira funcional do policial foi encontrada junto ao corpo. Ele também era suspeito de ter envolvimento com uma milícia. O portal dos procurados do Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos no crime. Com a morte do primeiro sargento, subiu para 34 o número de agentes de segurança pública mortos no estado do Rio de Janeiro somente no ano de 2022.